A carreta da mulher maranhense estacionou na sede da Assembleia Legislativa do Maranhão para saber se está tudo o que com a saúde da mulherada. Foram dois dias de atendimento com a realização de consultas e exames. Dona Uédia aproveitou a oportunidade para atualizar os exames de mamografia e o preventivo, tudo de forma gratuita. Tem que fazer, né? Tem muita doença aí que tem que prevenir as doenças, não é isso? Aí eu vim hoje pra cá, tirei essa tarde hoje pra me cuidar. O atendimento faz parte da programação especial promovida pela Assembleia Legislativa do Maranhão em alusão ao mês de março, quando é comemorado o Dia Internacional da Mulher. O Grupo de Esposas de Deputados Estaduais, o GEDEMA, foi quem organizou o serviço em parceria com a Diretoria de Saúde da Casa e com o Governo do Estado. Foi uma iniciativa do GEDEMA, que é o Grupo de Esposas de Deputados, mas a nossa presidente, ela está sempre aberta e de um coração muito grande que fez com que isso também acontecesse, além da INICER e da Secretaria da Mulher. Nós achamos por bem oferecer esse serviço porque é uma população também que necessita, de uma vez que a gente precisa estar oferecendo esses serviços que são pra triagem, né? Através da mamografia, o preventivo, testes rápido. As ações de saúde vão para além da sede da Assembleia Legislativa. É que nesses dias 9 e 10 de março, a carreta da mulher maranhense vai estar no bairro Maiobão, na sede da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Maranhão, para atender um grupo bem especial de mulheres, as mães das crianças e adolescentes, atendidos pelo programa Sol Nascente. São pessoas que necessitam esse projeto, todos os sábados nós temos algum projeto para eles lá, a gente faz essas campanhas e nós achamos por bem dividir, dois dias aqui e os outros dois dias lá. Em dois dias de serviço na sede do parlamento foram realizados mais de mil procedimentos entre consultas e exames, número que superou as expectativas. Já foi em torno de mil atendimentos a essas mulheres servidoras, as famílias das servidoras e dos servidores homens às mulheres. Então nós estamos aqui felizes e sabendo que essa carreta da mulher foi sucesso, porque todas as mulheres puderam ser atendidas nesse lugar. Dona Marilene estava há quase três anos sem fazer as consultas e o preventivo. Agora vai voltar para casa com os exames em dia. Está faltando só a mama para eu fazer, o resto já fez tudo, já. Estou só esperando me chamar para eu fazer a mama.